Meu nome é Fernando Leal, e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje em produção estamos na cidade de Austin, e aí achamos um banheiro bem legal pra fazer xixi aqui, ó. Cara, quem é o dono desse banheiro aqui? Opa! Não, isso pode mostrar pra fazer xixi, não. Mas qual que é a história desse banheiro aqui? É, porque a gente não tem banheiro, aí a gente fala que me gê na vã e tal. Todo mundo, só fala. É, mas às vezes me gê embaixo aqui da vã. Cara, hoje eu estou com o Eliezer, o famoso Vida é Infinita. É Vida Infinita, Vinha e Finda. Cara, de onde veio Vinha e Finda? Só uma curiosidade aqui, rapidão. De onde veio Vinha e Finda? Veio porque era pra ser um site antes, era o único nome que tinha pro site. Aí ficou. Ficou, não tem nenhuma razão. Ou seja, não tinha Vida Infinita, aí só tinha o Vinha e Finda e ficou. Exato, tipo isso. Cara, é o seguinte, hoje eu vou levar o Vida Infinita para comer uma comida típica aqui do Texas. Hoje a gente vai comer o famoso brisque americano. E também vamos comer as comidinhas típicas aqui do Texas, mano. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa o like. Porque hoje, você já comeu comida texana? Ah, não, primeira vez. Eu cheguei no Texas faz cinco dias. Primeira vez do Vinha e Finda comendo comida texana. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo comer uma comidinha maneira aqui. Você está com fome, velho? Estou com fome, velho. Sempre com fome. Eu estou sempre com fome. Esse é o segredo, cara. O segredo do viajante. Exato. Sempre com fome. Sempre aproveita as oportunidades. Bora então lá. Vamos. E já estamos na frente do restaurante. O Bromobil. Olha só, ele está bonitinho, cara. Eu achei que era pior. Eu achei que tinha mais remédio do que realmente existe. E temos o Kratos. O famoso deus da guerra. Que venceria fácil o Bromobil. Desculpa, Eliezer. Mas o Kratos, ele é muito melhor que o Bromobil, cara. Só tem mais espaço esse aqui, né? Confesso que eu estou com um pouco de inveja. Tem até quem fez ali, ó. Jaime Savic. Cara, eu estou com um pouco de inveja só. Porque o seu carro é mais espaçoso que o meu. É bem espaçoso, cara. Aqui, ó. Pô, olha só. É bem espaçoso. É muito espaço, mano. Ó, tem espaço para botar Playstation, para botar os... E tem como jogar Playstation aí, cara? Tem, cara. Tem, sim. Pô, ainda vai jogar um Playstation, então? Jogar um Playstation. E quem perdeu, lava a louça. Aí sim, hein. Pô, vamos lá. Agora o importante é comer, cara. E esse é o segredo revelado de quem a gente ia encontrar no Texas. É, é. Já tinha feito... É só um segredo. Só um segredo. Bora lá, que agora a gente vai no Rudy's. Mano, chegamos aqui no Rudy's. E é bem texanão mesmo. Olha só isso aqui, velho. É tipo uma churrascaria texana. Olha as decorações da mesa. Olha o estilão do lugar. É bem rústico o negócio. E tem muita coisa diferente aqui. E agora a gente vai fazer o nosso pedido. Tem que entrar aqui, ó. Do lado desse negócio aqui. Para a gente fazer o pedido e ver o que a gente vai comer. Aqui, bem legalzinho, né? O lugar bem local mesmo. Bem texanão. Esse é bem texano, cara. Bem texano. Mano, aí antes de pedir, ó. Aqui é tudo refil, mano. Você pode pegar refilzinho aqui. Tem chá. Chá gelado, mano. Quem gosta de chá gelado, gente? Pelo amor de Deus. Tem mais refri. E, mano, para provar que é um negócio bem americano, tem picles. Muito picles. Muito picles e os molhinhos daqui. Mano, picles. Ou gostar de picles. O que? Já pegar o guardanapo? Então o guardanapo está aqui, ó. Guardanapo. Vocês estão aprendendo em inglês aqui, ó. Comigo agora, hein? E agora vamos lá fazer o nosso pedidinho. E quero deixar essa mensagem importante aqui que eles deixaram aqui. Que é bem texana, mano. Está falando que sua mãe não está aqui. Então, por favor, limpe a sua bagunça. Só faltou um xingamento depois. Vamos fazer o nosso pedido aqui, porque a galera aqui é bem simpática, pelo jeito. O cara está vendo gravar aqui, ele está com vergonha. Eu peguei um grandão, hein, do negócio de milho para você. É para a gente. Tem muitas bocas para comer hoje. Falou que vai me dar um negócio que é novo deles aqui também. Vamos ver se você gostou, né? Já veio pingando tudo já. Já deu uma boa metade no chão. Finalmente pegamos a nossa comida. O Eliezer já pegou. Caramba, hein, filho? Você veio para o México sem pegar sem comer? Estava com fome. Faz quantos dias que você não come, cara? Você comprou um saco de pão de forma? Um sacão de pão, exato. O cara já deu um pão de forma aqui para nós, cara. Cara, olha só a recepção dos caras. Eles deram para a gente no engradado de Coca-Cola o negócio. Aí como é que é? Você pega o papel aqui. Vamos mostrar a nossa comida, cara. Tem que pegar o papel, forra a mesa. Forra a mesa com o segundo papel. E aí sim, você pega a carne. Eita. Você pega o pão de forma aqui. Um saco de pão de forma, uma comida típica mexicana. Mexicana não, texana. Cara, vamos lá. Se eu tentar mostrar o meu, o que vocês pegaram aí? A gente pegou bristec e prime ribs. Olha só, são as duas carnes bem famosas aqui do Texas. Olha só que coisa linda. Nossa, olha. O brisket dele também está bonito. Mas o meu está mais, eu acho, hein? Ainda bem. Olha o seguinte, o meu aqui é um brisket. Eu peguei uma das carnes mais típicas aqui do Texas, como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior. E eu peguei um side, que é o acompanhamento disso. O meu acompanhamento é isso aqui, ó. Cara, não tem arroz e feijão. Esquece essa história do arroz com feijão. O meu acompanhamento é isso aqui. É uma salada de batata. E o acompanhamento do Eliezer é meio saco de pão de forma. Um balde de batata. Um balde de batata e esse aqui, ó. Isso aí é o quê? Opa. O que é isso? Isso aí é um feijão. Três feijões, é chamado. Parece muito gostoso. Vamos experimentar. Agora tem que dar as notas, cara. Ó, se você não sabe as regras, é o seguinte. Você tem que comer, dá uma nota de 0 a 10. Tudo bem. 10 é boa, 0 é ruim, 5 é médio, óbvio, né? Não tem garrafa de pagão. Não, a gente come na mão aqui, no Texas. É assim mesmo? É, no Texas a gente pega tudo na mão, enfia na mão e come. Não, é zoeira, cara. Tem garrafa aqui. Eu pensei que era assim, cara. Já ia pegando aqui, né, cara? Não tem garfo, produção? Então, eu tenho que voltar lá pra pegar, eu esqueci. Ah, tá. Eu peguei só a colher. É que tem sobremesa, a gente vai falar da sobremesa daqui a pouco. Tá bom. Mas vamos começar experimentando aqui com a mão, viu? Seguinte, gente, engradados, foras e agora é a hora de experimentar. Você quer começar a experimentar o quê? Eu vou te dar a honra de começar a experimentar e dar a sua nota. Tá bom, eu vou começar. Então, vai essa aqui, ó. É com a mão, é com a mão mesmo. É com a mão mesmo, né? Vamos lá, ó. Primeiro, ela já é tipo, a derrecha na sua mão, hein, cara? Muito bom. Um churrascão americano. Ah, vou botar no molho. Vamos ver como é que fica com o molho aqui agora. Vocês já tinham comido brisqueira antes? Acho que não por esse nome, sei lá. Acho que eu nunca tinha comido esse nome. Mas eu gostei, muito bom. É suculento. É suculento, exato. É suculento e é bem defumado. Gostou? Qual a sua nota? Zero a dez? Acho que sete. Porra, esse é muito bom o seu? Não, esse é muito bom. O que é dez pra você, então, se é sete? Você falou que era muito bom e é sete? Dez, tipo, é bem defumado, é bem, tipo, não sei, cara. Quantas carnes você já fez? É o que eu fiz pra mim, não é mesmo? Na sua vida, sim. Quantas você cozinhou uma carne? Não, dez assim, não. Qual que é a nota da sua própria carne? O cara não sabe, isso aqui nem é defumado, velho. Nem é defumado, é o que você já tá tentando falar aqui. Mas o que parece defumado, não parece não? Porra, crítico, o novo crítico alimentício que a gente tem, velho. Nota sete, eu vou aceitar a nota sete. Nota sete, nota sete. Você comeu, Eida? Eu comeu um pouquinho, desculpa. Qual que é a sua nota? Eu acho que tá sete também. Sete? Porque não é, tá, não sei, perfeito, sabe? Casal crítico. Gente, eu tô, eu amo comida, sabe? Eu tô bem, tipo, crítico mesmo, assim. Eu acho que tá sete, mas tá gostoso. Sete é bom? Sete é bom, nota, sete é bom. Sete tá bom. Eu quero experimentar, o meu é diferente. O meu é mais macia que a sua. A sua é um pouco mais seca. Experimenta a minha aí, enquanto eu vou dar a nota da minha aqui. Beleza. Uau, olha isso, tá muito... Tá desmanchando. Tá. Nossa, isso já tá melhor. É? Mas já serem oito. Essa é um 7.10. Tá bem melhor. Cara, eu dou nove. Você dá nove? Eu dou nove, tá gostosona. Tá muito boa, né? Muito boa. Eu quero experimentar a de vocês, posso? Experimenta, experimenta. Porque, porra, se vocês deram uma nota baixa, eu quero saber o porquê. Não, não, mas 7 é alto. Caralho, cara, você comeu o quê? Você tava comendo feijão enlatado, cara. E tava reclamando de comer... Não, realmente. Isso aqui é oito. Esse é oito? Esse é nove. Aí, ó, é uma nota a menos. É uma nota a menos, é, realmente. Isso aqui tá muito boa. Vamos experimentar o side, agora vamos falar do side, pra ver se é gostosinho aqui também. Isso aqui é uma salada de batata. É salada de batata, né? É, uma maionese. É uma salada de batata, né? É tipo uma maionezinha? É. Hum. Total maionese, maionese. Maionese. Tipo de Natal e tal. Tipo de Natal? Gostoso, gostoso. Maionese de Natal? Você comia maionese de Natal, em Brasília? No Natal, com arroz com uva passa. Pô, pelo amor de Deus, cara, você é um crítico falando de uva passa com maionese no Natal, velho. Como assim, velho? Tenta com esse. Esse é bom também. Qual que é a sua nota aí, pra essa salada de maionese? Dá pra essa salada aqui que tá bom. Esse, pra mim, tá oito. Oito. Esse, pra mim, é muito bom. Tá um pouco doce. A nota mais alta. A maionese, a maionese, não tá muito. Sabe quando tem muito maionese, tá muito molho, tá muito de pé. Tem, tem. Mas tem ovo? Um pedaço de ovo adentro, né? Tem, eu acho que tem. Eu acho que tem ovo. Eu gosto. Tem. Tem ovo. Tem ovo. Outro, tipo, um pouco cebola, eu acho. Tipo, cebolinho, não sei. Mas tá oito. Tá oito. E a sua? Não, eu também. Oito. Ah, um que um fala, o outro vai falar. Não, não, mas é sério. Porque tá bom, tem ovo. Você vai falar que tem ovo, tem cebola, o que mais. Não, não tem uma explicação. É que tá bom, mas o brasileiro é melhor. É verdade. É isso. Cara, eu dou sete. Seis, na real. Oi! Ah, porque, pô, eu vou dar nove pra carne e dar seis pra uma maionese e dar nove pra uma maionese, não faz sentido. Não, não, mas é, tipo, comparado com outras maioneses e tal, né? Uma maionese muito boa seria um dez, uma maionese muito ruim seria um zero. Não, você falou uma coisa certa agora. Primeira vez que você falou uma coisa certa. Oito. Eu vou dar um oito aqui também. Pô, vamos experimentar esse negócio aqui que ele deu? Isso aqui, sei lá, isso aqui é daqui. É um molho. Ele falou que é deles e, pô, eu não sei o que é. Seja o que Deus quiser. Tem cara de ser tímido. É puro? É, eu acho que é puro com a carne. É bom. Ele falou que tá... Nove. É, é, você gosta de pimenta? Eu gosto. Eu gosto. Então é nove. Nossa, é bem bom. Melhor que a maionese. Eu achei melhor que a maionese. Se eu fosse escolher um, eu escolheria esse ao invés da maionese. Hum, tem que ser tirado depois, né? Tem que ser tirado depois, tá ligado? Você gosta de pimenta? Eu gosto. Gosto de pimenta. É porque eu fui lá pra trás da minha garganta. É gelão. Qual que é a sua nota? Mas tem isso. Qual que é a sua nota? Pouca pimenta, pelo jeito. Eu acho que isso aí, na carne, assim, porque sozinho não acho que não vai muito bem, não. Mas na carne, assim, não vai. Mas tem carne aqui, pô. Tem carne dentro? Tem. Tem carne aqui? Tem, aqui, ó. É carne desfiada. É tipo um molho chili, isso aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo é carne desfiada, ó. Essas fiapinhas aqui, ó. É carne, pô. Ó lá. Tudo é carne. Só pra ter certeza? Mas isso aí, parece aqueles moldes de cachorro-quente que a gente bota no Brasil, tá ligado? Esse você come sozinho, esse não. Esse tem que comer com alguma coisa, é isso? É, tem que comer com alguma coisa, sim. Boa. Você gostou, Eda? Eu gostei. Que nota que você dá pra esse? Um preto a cinco. Cinco? Ah, você gostou bastante, então. Eu acho que a galera não entendeu o sistema de nota, eu não sei. Entenda com isso, porque esse pra mim é dó. Uma salada, uma saia muito boa. Bom, eu... Tá doce, só dá... Eu tenho... Você é da onde, Eda, mesmo? Inglaterra. É, eu sou suspeito agora. Não sei se a pessoa da Inglaterra tem bom gosto, não. Porque... Olha isso aqui. Isso aqui é água com feijão. Não, tenta aí. Tá bom com a carne, você fez um bom ano, sabe? Tá, eu vou experimentar. Meu Deus, isso aqui tá com a cara feia. Tá bem com a cara feia isso aqui. Vamos ver. Hum, bem gostoso. Que isso? Bota dois. Bem gostoso. Bota dois? Não, é cinco. Cinco. É bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu só não comeria mais. Não é bom. Cara, tem um monte de coisa legal. Não faz sentido isso. Eu acho a batata manhola, na verdade. Não, a batata manhola, mas é assim. Pra mim, eu sempre gosto de comer carne, tipo churrasco com salada, colslo, as coisas, uma balança com a sal, vegetais, salada, maionese. Então, pra mim, é bom. Não sei. É, é vinagre. Tem muito vinagre aqui. Tem vinagre, feijão e o nome disso aqui é grão de bico. Vai, grão de bico. Grão de bico. Ah, faltou o último agora pra gente experimentar a sobremesa, gente. Gente, eu tô perdida aqui. Esse é o vídeo mais estranho da história desse canal. Pode ir. Aí, ó. Isso aí você vai experimentar agora é a parte de porco, né? É o churrasco da parte do porco. Ó, vou roubar esse pedaço aqui então, já pra experimentar. A gente fala nota ao mesmo tempo. Vai, um, dois, três e sete. Seis e meio. Não vale meio, não? Não, não vale. Meio não é nada. Não, então seis. Seis. Porque esse aqui é o mais caro do negócio, se chama Prime Rib. E não é Prime. E não acho que não é Prime, não. É. Nem Rib. Você pegou Prime Rib? Isso que não é Rib. Já falei, eu quero Prime Rib, mas eu tava pensando em um costume, mas ele vai mandar uma carne. O Prime Rib sim é Rib. Mas você pediu errado. Eu sei. Mas, ó, eu dei sete. Vamos ver, a sorosa. É, seis então. A molho aqui tá bom. Esse molho de Sissy Souls é bom. É bom. Bom, quatro. Cinco. Cinco. É. Cara, o pessoal é difícil de agradar. Bom cinco. O pão? O pão não. Pão é pão. Não é possível que você vai dar nota ruim pro pão. Você não vai dar nota ruim pro pão, vai? Não. Não, pão é pão. Cara, agora falta a sobremesa da produção. Produção, seu balde de sobremesa. Isso não é uma sobremesa. É, uma sobremesa. Não é uma sobremesa. É. Não. Tá escrito ali, ó. Sobremesa. Não tá, não. Tá, em inglês. Não tá mesmo, não. Não tá. Não tá, mas é sobremesa. Vamos mostrar ao seu aqui agora, produção. A sua opção do seu balde. O seu balde de comida. Produção, seu balde aqui agora. O que é isso aqui? Explica para as pessoas o que é isso aqui. Isso é um creme de milho. Então, em creme de milho é doce ou é salgado? Não sei, depende do creme. Esse é doce. Como é que você sabe? Se é doce, é sobremesa. Não. Se é doce, é sobremesa. Você não concorda, Elias, comigo? Se é doce, é sobremesa? Não, depende, depende. Tá, mas cagando, cara. É só pra você confirmar. Você não precisa me dar uma explicação do Masterchef, não. Depende do quê? Fala pra mim. Deixa eu ver o gosto aí. Toma, pega um garfo. Toma, ó, produção, experimenta o seu, o seu primeiro. Experimenta, eu vou pegar aqui. E aí, produção? Muito doce. Mega doce. É bom, não é? É bom. Muito bom, nota 10. 10. 10? É. É bom, mas eu não acho que... Eu não sou muito crítico, não, tá? Qualquer coisa pra mim é 10. Eu acho que uma pessoa consegue comer tudo, não, sem... Não. Não, não. É como se pegou pra todo mundo. É enjoativo, é meio doce. Isso é pra família toda. Dá um pouquinho pra ele, pessoal. É muito gostoso. E aí, 10, produção, então? 10. Uau. Gostoso. Gostoso, né? É, 5. É, 5 mesmo? Não, é bom, é bom, mas... Na Inglaterra vocês pontavam 6, 7, 8, não tinha, não era só até 5. Ai, vai. Não, é bom, mas é tipo... Eu não... Tá muito, sabe? Eu posso comer uma coisa assim, uma coisa... É muita coisa. É assim. É, se tá tipo, uau, você tá muito cheio. A gente pediu pra todo mundo. E aqui as coisas é extra large, né? É, que é tudo exagerado. Mas eu dou 10 porque é gostoso. É um docinho gostoso. Principalmente no Texas, gente. Aqui é tudo gigante. Vamos falar quanto que a gente gastou agora aqui, produção? Pra ver se vale ou não vale a pena. Nossa, foi bom. Vamos falar do preço? Vamos. Bom, vamos falar agora quanto que a gente gastou pra comer a comida típica texana. E se você tá achando estranho que a gente tá no carro é porque a bateria acabou e a gente teve que carregar a câmera. Mas eu e a produção, só eu e ela, tá? Que o Deliésio não sei quanto que foi. Nós gastamos 29 dólares pra comer no Roots. A gente comeu aquele balde gigante de milho. A gente comeu a carne. A gente comeu a salada de batata. E a gente comeu alguma coisa? Eu acho que foi isso, né? Foi isso. Eu acho que foi isso. E deu 29 dólares. Não é muito barato. Não é muito caro. Mas foi muito legal a experiência. E foi muito bom. E é o seguinte, mano. Se você não viu ainda, você pode ganhar 500 dólares só indo no meu Instagram, curtindo uma foto, marcando duas pessoas, junto com a Nomad. E se você não conhece a Nomad, eu já falei várias vezes. É um banco digital aqui dos Estados Unidos que você pode abrir a conta diretamente do Brasil somente com os documentos brasileiros. E ainda você pode ganhar 15 dólares de cashback fazendo uma remessa, mano. 15 dólares já dava pra pagar metade do Roots, hein, gente? Ou dá pra comprar várias coisas que eu já mostrei pra vocês. Então abre a sua conta da Nomad usando o cupom FELEAL. E se você ficou nesse vídeo até o final, comenta aí, engorda, Eliezer. É um esmelhenguido. Eu vou engordar esse menino até o final da viagem. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!